Meu pai sempre ensinou para a gente que a técnica vence a força, mas o espírito vence a técnica. Por quê? Às vezes você tem tanta técnica, mas se você não tem o espírito, você não tem condições de usar aquela técnica. Por isso o espírito vence a técnica. Olha, meu sonho era me tornar o campeão do UFC. Desde quando eu tinha 15 anos eu vi o Royce Gracie lutar. Então eu coloquei aquele objetivo, um dia eu vou ser campeão do UFC. Conseguir me tornar o campeão. Mas cada vez que você consegue um sonho, você tem que esquecer aquilo e colocar um outro sonho. Porque é isso que vai fortalecer o seu caminho. Senão você fica morto. Se você não tem sonho, você não tem vida. Então hoje eu tenho um outro sonho. Sonho de reconquistar aquilo que eu quis, que eu quis sempre, que é ser o campeão. Então eu ainda tenho muitos sonhos dentro de mim de ser o campeão novamente do UFC. Acho que a diversidade, ela consegue ser vencida através da persistência. Você consegue persistir, você continua o seu caminho, não para, não desiste. Aquele ciclo vai se quebrando e você consegue vencer aquele obstáculo. Se você desistir, você perdeu. Se você continua, você consegue partir para uma outra etapa. Acho que você tem que ter paixão. Paixão naquilo que você faz. Não importa tanto, às vezes, o resultado. O importante é que você está fazendo aquilo com amor. Você gosta dia a dia de estar ali. Esse é o mais importante. Porque o resto, você consegue. Você consegue vencer os obstáculos. Você consegue ficar acordado, com fome. Porque você gosta daquilo. Você consegue vencer tudo. Se você realmente ama aquilo que você está fazendo. Então, acho que o mais importante, que eu gostaria de falar, é que eu amo o que eu faço. Para mim, é uma alegria. Dia a dia estar treinando. Subir no octagonal, numa festa. Então, acho que isso é o mais importante. Se inscreva no canal. Por isso que a gente mesmo, a gente, às vezes, a zona de desconforto é importante para a gente. A zona de desconforto é importante para você fortalecer o seu espírito. O cara, cheio de dinheiro. O cara não quer mais treinar. O cara não quer mais, entendeu? O cara relaxa. É normal relaxar. Agora o cara não tem. Eu quero. Tem que estar com fome. O tempo inteiro tem que estar com fome. Se você não tem isso, você tem que procurar isso. É isso o Samurai fala também. Se você não tem o desconforto, você procura o desconforto. Não é só o caminho fácil, não. O caratê está escrito, né? Caratê-do. O do é o caminho. Judô. O do é o caminho. O caminho é o que é isso? O caminho é essa filosofia. É você respeitar as pessoas, não passar em cima dos seus princípios, persistir, porque dificuldade a gente está passando dia a dia. Às vezes você perde uma pessoa que você gosta, às vezes você não consegue o que você quer naquele momento. Mas é importante você saber que o caminho é que vai levar você. Mas o caminho não é só para lutar competição de UFC, de luta. É uma competição da sua vida. O caminho da sua vida. Esse é o mais importante. Você está ali dentro. Você está apostando na sua vida. Acho que esse é o pensamento do Samurai. Você está lutando no octagon, mas você está apostando na sua vida. No dia a dia você está apostando na sua vida. Você está dando o seu melhor. Dando o seu 100%. Acho que esse é o caminho do guerreiro. Esse é o caminho do... A gente, às vezes, pensa que pode não dar, mas você continua. Não vai dar. Isso acontece muito dentro do octagon, dentro do seu treinamento. Então é um caminho paralelo, né? Você continuar o caminho do Samurai nos dias de hoje. Hoje tem a modernidade, tem o computador, tem essa competição. Mas o caminho é praticamente o único. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!